Essa loja aqui chama-se Bela Mulher e o nome tem tudo a ver com a loja, porque as peças são diferenciadas. Aí você está assistindo e fala assim, ah, mas Fernando, a minha loja é mais simples, não é? Presta bem atenção nos preços. Mesmo a loja, para um público que é mais simples, que pede aquele preço melhor, você pode colocar esse diferencial de peça de qualidade com preço bom. Olha essa calça que diferente, R$ 45,00 é que é o atacado, gente. Esse conjuntinho de blazer com short saia está por R$ 50,00 num atacado. Ele está enviando quantas peças? Cinco. Gente, cinco peças. Então você pode fazer um teste, ó. Por exemplo, R$ 70,00 que eu estou vendo aqui. É alfaiataria, é cargo, tem um coletinho ali, olha só. O coletinho, no caso, é uma jaquetinha, manga longa ali. Esse daqui, esse aqui está três peças por? Três peças, se levar três peças. É isso? É isso mesmo. Vim perguntar aqui, gente. Leva os shorts no linho, a camisa, o camisão aqui e o cropped por R$ 80,00. São três peças por... E tem outras cores, hein, que eu estou vendo. Todas essas cores aqui, né? No linhão aqui. E essa daqui, quanto? R$ 60,00. R$ 60,00. É esse cropped. Ah, tem lastex ali, gente. Olha isso. E a calça. É um cargo muito bom. Fernando, tem mais? Tem, hein? Você que mora no norte e nordeste, está vendendo aí, sempre tem verão, sempre é verão aí, ó. R$ 60,00 é um conjunto. Quanto que você pode colocar na sua loja? Quanto sua cliente vai poder comprar? Eu acho que vale a pena. Mas, Fernando, a minha loja não é boutique, mas coloca. Porque se... Quantas peças você falou que envia? R$ 5,00. R$ 5,00. Gente, 5 peças dá para fazer. Aí um teste aí na sua loja. Você pode até pegar a fotinho dele aqui e vai postando aí nas suas redes sociais. E aí depois falar assim, quem quiser pode fazer a encomenda. R$ 5,00 variadas você já envia? R$ 5,00 eu já envia. Ó, gente. Está aí a chance de você dar um upgrade na sua loja. Esse aqui, chiquê... Gente, chiquérrimo. Quanto esse? Esse está R$ 50,00. R$ 50,00. Olha o botão como é que é. Ó, é encapado e tem aquele anelzinho do lado, todo ali prateadinho. Do lado, R$ 45,00 o macacão. Tem tamanhos? A maioria deles é MG, né? É MG. É MG. Seria um R$ 40,00, R$ 42,00, R$ 44,00? Isso. Até um R$ 44,00. Até um R$ 44,00. Aquele macacão ali no Duna. Esse aqui é Duna. Aquele ali é R$ 50,00. Aquela calça é alfaiataria R$ 45,00. Achei sensacional. Aqui, o R$ 50,00 é o conjunto aqui. Eu vou mostrar mais. Tem mais, hein, gente? Se você achou que acabou... Ó, olha só. Olha que peça linda. Acabamento bem feito. Olha isso. O shortinho. Ah, tem lastex atrás também. Por isso que é bacana. Porque daí se você... Sua cliente é entre um R$ 40,00, R$ 42,00, R$ 44,00. Tem MG e GG. MG. MG. Olha, chegou. E esse aqui, hein? O R$ 60,00. MG também. Olha só. A manga como é, gente. MG 60. O colete aqui, olha só. Parece um coletinho, né? Ele é com bico, né? Mas não é um colete. Ele é a manga bufante, manga longa, já é inverno, estação inverno. E a calça também tem o lastex ali atrás que eu tô vendo. O grande maioria é elástico aqui. A maioria é elástico, né? A maioria é elástico. Essa calça também tem no M e no G? No M e no G também. Olha, ficou muito bom. Eu achei realmente muito bom mesmo. E não para por aí. Fernando, você falou de colete. Tem colete? Tem. Eu falei, eu me enganei, mas tinha colete também. Esse colete é um maxi blazer, na verdade. Mas ele é todo style. Ele é bem blogueira mesmo. Olha aí. Ele tem essa amarração dos dois lados. É no alfaiataria. Olha como ele fica chique. Muito bom. E aqui é um shortinho que também acompanha isso aqui com lastex também. Todos eles, como a gente falou. Mais um aqui com lastex. Olha aí, ó. Bolsinho. Esse aqui é no linho. E aqui é mais um 60 reais. Eu falei o preço, né? Esse aqui é 60, gente. Ó, 60. Esse aqui é 65, o conjunto. E esse daqui, deixa eu perguntar para ele, que eu não falei o preço desse, hein? Esse aqui é 60, o conjunto também, gente. Muito bom, hein? Quando a gente fala cinco peças, cinco peças é bom. Você pode levar uma de cada. Pronto. Cinco. Ou se quiser levar daquelas ali, uma de cada, cinco. Não cabem todos os modelos aqui na loja. Então, ele tem fotos. Por exemplo, esse aqui não está aqui, né? Não está aqui. Não está? Não. Tem mais foto aqui? Não, só essa, né? Essa aí tem essa calça também. Ah, essa calça também não está aqui? Não, mas não está o vídeo lá no Instagram. Tem vídeo lá com a modelo? Tem. E se eu tenho uma loja no norte do Brasil, por exemplo, lá, eu tenho a loja em Rondônia, Rorã, Amapá, Amazonas. Tenho loja lá no Maranhão, Piauí. E eu quero colocar o vídeo que você fez. Você me manda o vídeo? Eu mando. Você comprou na loja, você manda o vídeo? Eu mando. Não precisa pegar baixando o vídeo, não. Ele vai mandar. É só falar com ele no Zap que ele vai mandar o vídeo. Você põe na sua rede social. E você que quer testar cinco peças, vai lá, põe na sua rede social, faz um teste. Aí coloca assim. Meninas, o que vocês acham desse? Quem quer? Coloca aí. Já faz a encomenda. E aí, fez cinco peças, ele manda, gente. Eu achei um espetáculo. Cores incríveis. A loja é bonita por si só e tem tudo embaladinho assim. Você vai receber a peça, gente, no plástico. Isso que é legal. Aqui com toda tranquilidade. Isso demonstra aqui que o cliente tem um capricho na fabricação, no envio. Muito bom. Ônibus? Ônibus, excursão e correio. Ônibus, excursão e correio. Transportadora? Isso também. Qualquer um. Cinco pecinhas, hein, gente. Ficou muito bom. Eu achei um espetáculo, gente. Aqui estão os telefones. É 11915588122 e o 11958648233. Qual que você atende aqui? O segundo. Da Bela? O segundo que tem o catálogo. Ah, o segundo tem o catálogo. O final 33 sem catálogo. Ah, por isso que tá o símbolozinho do Zap aqui, gente. Ele tá mudando a fachada aqui. E é Belas, né? Isso, Bela Mulher. Bela Mulher. A Bela Mulher. Fica onde? Eu vou mostrar. Sem cortes, vou sair aqui, hein. Vou mostrar. Vou pra rua. Eu sei que vocês gostam, né, quando eu venho pra rua. Tô na rua, hein, gente. Aqui é a Rua Tears. Ah, Fernando, eu vou pro Brás. Eu conheço a Rua Tears. Então, se você vem na Rua Tears lá da frente, você tá lá desde a João Teodoro, no Total, no hotel, vem andando, passou o Valtier Prêmio Popular, passou ali, ó. O Carindé tá ali, passou aqui essa placa do McDonald's que é o Shop Tears. Você vai chegar nesse shopping aqui, ó. Eleve Shop Brás. Aí ele tem a primeira entrada, a moça tá entrando na segunda, aí na terceira, aqui, ó. Enfrenta esse número 558, tá aqui, é a loja 06. Chegou aqui, a loja está aqui, ó. Pronto, já chegou. Pergunta, se eu vier na loja, você aceita cartão aqui? Aceita, parcela também. Parcela quantas vezes? Eu tenho duas. Tem duas? E tem aquele jurinho do cartão, mas tranquilo, hein, gente? Pra facilitar a parcela também. Eu achei sensacional. Quem gostou, deixa o joinha aqui embaixo, aperte-se curtir aí. Põe um comentário. Eu falei de um monte de lugares do Norte, Nordeste, mas fala de que lugar do Brasil você é e fala o que você quer ver aqui no vídeo, porque a gente sempre traz aquilo que você procura. Tem meia estação aqui, inverno, tem o verão, que lugares do Brasil que fazem calor o ano todo, então eu trouxe tudo isso pra vocês nesse fornecedor. Eu achei incrível. E se você gostou também, gente, manda pra aquela amiga. Se eu não revendo esse produto, manda pra amiga que vende, porque ela com certeza vai gostar bastante e vai ganhar dinheiro. É hora de um ajudar o outro aí, todo mundo se ajudando pra gente vender cada vez mais. E é isso, aproveita aqui e conhece um pouquinho mais. Tem café ali do Eleve aqui no Brasil, em São Paulo. Um abraço pra quem ficou no vídeo até agora e até a próxima, hein, gente. Tchau!